Em Milão, na Itália, em 11 de março de 1841, florescia a vida de Ângelo Hércules Mene, o quinto entre quinze irmãos. O lar dos comerciantes Luís e Luísa era um refúgio de fé, onde o rosário era rezado, com devoção. A caridade era um modo de vida, e os sacramentos eram frequentados com fervor. Além do mus familiar, que marca a vida de qualquer pessoa, quatro episódios influenciaram a sua decisão de se fazer irmão de São João de Deus, uns exercícios espirituais aos 17 anos, os conselhos de um eremita de Milão, a oração diária frente a um quadro de Maria, mãe de Jesus e o exemplo dos irmãos de São João de Deus tratando os soldados que chegavam à estação de Milão, feridos na batalha de magenta, serviço que ele próprio praticou. Aos 19 anos, Ângelo ingressou na ordem hospitaleira de São João de Deus, assumindo o nome de Bento. Em Lodi, iniciou seus estudos filosóficos e teológicos, que posteriormente concluiu no Colégio Romano, hoje Pontifício da Universidade Gregoriana de Roma. Em 1866, foi ordenado sacerdote. O Papa Pio IX, reconhecendo sua virtude e capacidade, confiou-lhe a grandiosa missão de restaurar a ordem hospitaleira na Espanha. Bento, com apenas 25 anos, chegou a Barcelona, em 1867, empreendendo a árdua tarefa de reerguer a instituição que havia sido suprimida pelo liberalismo, tanto na Espanha quanto em Portugal. Após revitalizar a ordem na Espanha, Bento expandiu sua missão para Portugal e México, no início do século XX. Sua liderança exemplar e sua inesgotável caridade o tornaram um farol de esperança para os enfermos e necessitados. Em 31 de maio de 1881, em um gesto de profunda compaixão, Bento fundou a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, dedicada ao cuidado dos doentes psiquiátricos. Foi um homem de caridade inesgotável e de excepcionais qualidades de governo. Na altura da sua morte, em Dinan, França, no ano 1914, tinha criado 22 grandes centros entre asilos, hospitais gerais e hospitais psiquiátricos. Oremos, ó Deus, concedei-nos, pelas preces de São Bento Meni, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. São Bento Meni, rogai por nós.